Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a porta, a escola estava em minha cela Os atentos, bermuda, desistindo sem fivela Mas quando eu percebo a queijada e derruba a boi Desistro de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entrou na pista, aciona o modo capa louca Vai, manda a boi Abre a porteira, solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser 25, arroba o meu cavalo, é testado, olha aqui Manda a boi, manda a boi Abre a porteira, solta o couro, o jocelo tá preparado Manda a boi, manda a boi Vai te ser 25, arroba o meu cavalo, é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a porta, a escola estava em minha cela Usando bem os bermuda, desistindo sem fivela Mas quando eu pensei com a quejada e derruba a boi Desistro de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entrou na pista, aciona o modo capa louca Vai, manda a boi Manda a boi, abra a porteira, solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser 25, arroba o meu cavalo, é testado Manda a boi, manda a boi Manda a boi, manda a boi Tchau